Música Mas em geral eles são para manifestar a glória de Deus E as vezes Deus ele... Tem gente que insiste em querer saber o que tem do outro lado E querer não, mas eu falei com fulano lá Ah, pra você entrar no reino de Deus Você tem que ser pela fé Você tem que acreditar, você tem que crer que Jesus é o seu salvador Então, com 19, o menino falou pra mim, Marléo, essa semana Essa semana eu perdi meu tio pra ouvir, 19 Era uma pessoa tão boa A pergunta não é o porquê A pergunta é Pra qual propósito? Essa é a pergunta O vírus tá solto no mundo E você vê que ele vai e volta A pergunta é O qual propósito? As vezes Deus ele... A gente não entende como é que Deus age As vezes se adoece E aí, mas Senhor, por que eu adoeci? A pergunta não é essa A pergunta é Manda os anjos transvestidos de animais Então eles ficam próximo de você Você percebe Tem algum animal próximo de você E as vezes esse animal ele fica Você sente que tem uma empatia do animal com você Observa Se você observar a passagem de Jó Você vai ver que tudo tem que ter a permissão de Deus Ah, mas por que o anjo O anjo maligno não me tocou não Ele te tocou porque Deus permite As vezes Deus usa O Covid-19 aqui Isso aqui é uma tesoura de poda Uma ferramenta de trabalho As vezes Deus usa o Covid-19 Como meio Já viu aquele ditado que fala Aquele ditado que fala A morte só quer uma desculpa Não é a morte É Deus Não é uma desculpa É a forma que ele encontrou Te trazer Né E procurar entender É difícil É difícil Você é um ente querido É um ente querido Você Quando eu perdi meu pai também Eu procurava cair a frente Você acha que a pessoa vai aparecer a qualquer hora E vai falar com você É assim Faça uma oração pra Deus Sincera Diga pra Deus assim Senhor Eu reconheço que Que o teu filho Jesus Morreu na cruz No meu lugar Para que eu tivesse acesso Ele fez com que Jesus pagasse no seu lugar E hoje você tem A oferta Salvação Em abundância Por enquanto Porque vai chegar um tempo que vai acabar isso aí Você entendeu? Então eu acredito Os cachorros Esses cachorros que vocês veem aqui nos vídeos do canal Não são meus São do vizinho ali Só que toda vez que eu chego aqui Eles vêm pra cá Pra ficar comigo É uma coincidência É porque os cachorros gostam de mim Pode ser que sim Mas se você observar no contexto geral E a coruja Madalena agora Por volta de 5 e meia da tarde Daqui a uns 20, 30 minutos Ela vai estar comigo ali Quase todos os dias Ela vem pra ficar comigo aqui E passa uma paz Uma paz tremenda Eu tenho uma relação muito boa com Deus Graças a Ele Que tem um carinho enorme por mim Nem mereço isso Porque eu sou um pecador miserável Um pecador sem vergonha Você está assistindo Você caiu de paraquedas nesse vídeo E você deve estar se perguntando Ah, mas esse cara está falando um monte de bobagem Não, meu garoto Você caiu nesse vídeo Porque Deus tem um propósito E veja A pandemia já levou mais de A última vez que eu olhei Estava em 3 milhões de pessoas No mundo inteiro Só no Brasil Já foram mais de 400 mil pessoas Na data desse vídeo E você está vivo Qual é o propósito? Pergunte Para Deus Qual é o propósito? Claro Entregue Lembra Oração sincera Senhor A partir de hoje Eu entrego a minha vida Em Tuas mãos Reconheço que meu filho É o meu salvador Ponto Acabou Não precisa você fazer Rito nenhum Você vai continuar pecando Porque você é um pecador Não está na sua madeira Você veio daqui Você veio daqui Você veio daqui Deus pegou isso aqui Moldou Ele fez E depois Soprou Nas suas marinas E hoje você está aqui Se você for ver Na palavra do Senhor Não era para o homem E o homem Ele morre hoje Por causa da sua desobediência Ah, então Você está dizendo Que meu ente querido Morreu por desobediência? Não Tem um propósito Tem um propósito Legenda Adriana Zanotto